Sabe por que o Rock'n'Roll nunca vai morrer? Porque ele não distingue idade. O Rock aceita todos os estilos. O Rock'n'Roll é de todos nós. Vida longa ao Rock'n'Roll. Parabéns a todos que fazem sua parte para mudar o mundo. 13 de Julho, Dia Mundial do Rock. Homenagem da Academia do Rock a todos os seus alunos. Vocês se esperam, quando segregation Hannah March. Obrigado.